Oração para torturar e dominar a pessoa amada São Cipriano, grandioso santo feiticeiro, que sempre atende aos que lhe procuram desesperados, precisando de Sua ajuda e com muita fé em Ti. Quero pedir para que me ajude a ter ao meu lado o amor de minha vida, pois sem ele o meu coração sangra todos os dias. Estou cansada de ser desprezada pelo fulano e quero que ele pare de me recusar e se entregue para mim de uma vez por todas. Por isso estou invocando Sua força, São Cipriano, para que atendas meu pedido e faça fulano me amar feito louco e ficar comigo definitivamente. Peço a Ti, São Cipriano, que domine a mente, o coração, o corpo e a alma de fulano, para que ele seja todo meu, para que ele me ame na mesma intensidade que eu o amo e para que me procure para ficar comigo. Preciso muito que ele demonstre que me quer e que está interessado em mim, pois eu já fiz de tudo para ficar com ele, mas ele me despreza. Quero que isso mude e que agora ele venha atrás de mim, bem apaixonado e se humilhando para mim. Faça com que ele venha correndo para mim, como um cachorro que sempre corre atrás de seu dono, se humilhando para mim, rastejando aos meus pés para que eu fique com ele, e dizendo que me ama e que quer permanecer ao meu lado para sempre. Que ele venha manso como um cordeiro e me trate como uma rainha, fazendo de tudo para me agradar, dizendo todas as coisas que eu sempre desejei ouvir de sua boca, me agradando e querendo muito ser meu amor eternamente. Pelo poder infalível de São Cipriano, fulano virá atrás de mim e me desejará com todo o seu coração, com todo o seu amor. São Cipriano, afaste fulano de qualquer pessoa que possa amá-lo e desejá-lo que não seja eu seu nome. Faça com que ele me procure, me deseje, me ame com todas as suas forças. Faça com que ele seja meu e venha para mim rapidamente, com muita vontade de me ver e de ficar comigo. Que fulano acorde desejando estar comigo. Que ele seja sempre convicto de que eu sou a pessoa mais certa para fazer-lhe companhia. que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento. Que quando dormir sonhe comigo. Que acorde com o seu pensamento focado em mim. Que fulano deseje me tocar, ter o meu amor, a minha paixão e fazer parte da minha vida. Que me ame todas as horas do seu dia. Que sinta o meu cheiro, que queira me tocar com amor. Que fulano queira abraçar-me, beijar-me, cuidar de mim e me proteger. Que ele acredite que eu sou a mulher de sua vida e que não se afaste de mim por nada nesse mundo. Que a nossa vida seja repleta de paixão, de amor e que nunca nos separemos. Que sejamos fortes para enfrentar todas as pessoas que queiram nos afastar e tudo o que possam fazer para tentar destruir o nosso amor, pelas forças de São Cipriano. Pelos poderes de São Cipriano e das três malhas que vigiam São Cipriano. Fulano virá agora e imediatamente atrás de mim. Graças ao grande poder de São Cipriano, fulano vais vir de rastos, apaixonado, cheio de amor e tesão por mim. Vais voltar para mim e pedires-me perdão o mais rápido possível. Vais ficar comigo para sempre e ser fiel e dedicado a mim, de forma definitiva e imediata. Assim eu decreto com o auxílio poderoso de São Cipriano. São Cipriano, fazei com que fulano o esqueça e deixe de vez qualquer outra mulher que possa estar em seu pensamento, só a mim amando. São Cipriano, afastai de fulano qualquer mulher que tentar se aproximar dele. Que ele me procure a todo momento, hoje e agora, desejando estar ao meu lado. Que ele tenha a certeza de que sou a única mulher da vida dele. Que toda a atenção de fulano seja dedicada a mim. São Cipriano, fazei com que fulano não possa viver sem mim. Que não possa sossegar nem descansar, em parte alguma consiga estar, sem que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento e em seu coração em todos os momentos. Que ao deitar, comigo tenha de sonhar. Que ao acordar, imediatamente em mim tenha de pensar, só a mim possa desejar e apenas comigo queira estar. Que fulano queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar todos os minutos, todos os segundos de todos os dias de sua vida. Que me ame a cada dia a mais e que sinta prazer somente comigo. Que não resista a força desse amor e se entregue para mim completamente apaixonado, cheio de amor e carinho, doido para me fazer a mulher mais feliz do mundo. São Cipriano. São Cipriano. Se ele não vier ficar comigo e tentar resistir, torture ele para mim, São Cipriano. Fazendo com que ele sinta toda a dor de amor que eu já senti por ele, sentindo que sua vida acabou. Que nada mais importa se não estiver ao meu lado e que sofra muito. Que fique completamente torturado e se sentindo mal até me procurar. Que não coma, não beba, não ande, não descanse, não trabalhe, não respire e não seja feliz enquanto não vier correndo para ficar comigo. Assim, eu profetizo pelas forças de São Cipriano e das três malhas pretas que o vigiam. Agradeço-te, São Cipriano, por trabalhares a meu favor e divulgarei teu nome em troca de torturar e dominar fulano e trazê-lo apaixonado, dedicado, fiel e cheio de amor e desejo aos meus braços. Peço-te, meu glorioso São Cipriano, para que fulano volte para mim, para o nosso amor o mais breve possível. Peço isso do fundo do meu coração aos poderes das três malhas pretas que vigiam São Cipriano. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Música Legenda Adriana Zanotto